Novamente o Flamengo entrou pelo cano. O jogador é conhecido como o pai do Flamengo e decidiu de novo. Sobre o rubro negro carioca, fazia tempo que eu não via uma atuação tão ridícula. Os jogadores estavam tão atordoados que começaram a querer jogar basquete. Fred entrou no fim do jogo e logo se meteu numa treta daquelas. Partiu para cima do Everton Ribeiro e Bruno Henrique veio tomar as dores do companheiro. Os dois jogadores foram expulsos e ficaram ainda mais irritados. Eles saíram da beira do gramado e a confusão segue rolando entre os dois. O assunto ficou mal resolvido e Fred convidou o Bruno Henrique para sair na porrada do lado de fora, longe das câmeras. Mas é o mais ridículo. É você ver que os dois vão se trombar. É você ver que os dois vão se trombar. Para a tristeza de alguns flamenguistas que estavam confiantes no título, o Fluminense é o campeão carioca de 2022. Agora aqui vai uma dica do Fleit. Se você gosta de apostas, vem para um x-bet. Agora o site está dobrando o seu primeiro depósito. Só basta clicar no link no primeiro comentário desse vídeo e usar o meu cupom na hora do cadastro. O cupom é esse, 1XVAR. Está esperando o que? Aproveita. Eu sou o criador do ChamoVar. Deixa seu like. Se inscreva aí no canal. Valeu.